Boa noite pessoal, estamos aqui, mais uma transmissão aqui do nosso canal da resistência E nós estamos falando aqui de São Paulo, queríamos conversar com vocês hoje nesse nosso canal Trocar algumas ideias aí sobre a conjuntura nacional, os últimos acontecimentos da semana E eu não podia deixar de falar aqui evidentemente da liberdade do Queiroz O Queiroz ele conseguiu, depois de ficar muito tempo aí escondido Ele conseguiu, foi preso e conseguiu estar livre agora Está com prisão, livre não, prisão domiciliar Prisão domiciliar que é uma situação que também não é uma situação muito boa Mas está com prisão domiciliar Enquanto ele teve essa prisão domiciliar, assim, uma situação totalmente anômula Anômula, decidida aí pelo ministro presidente do Supremo Tribunal de Justiça O ex-deputado Nelson Melri veio a falecer, falecer lá no Paraná Nelson Melri foi condenado aí no escândalo, um dos escândalos da Lava Jato Chamado Quadrilhão do PP, foi preso no outubro de 2019 Ele tinha mais de 70 anos e o advogado pediu a sua liberdade provisória Para que ele pudesse evitar uma contaminação Mas o ministro do STF, o Fachin, decidiu que não daria essa liberdade provisória Ou essa liberdade domiciliar para o Nelson Melri E ele acabou contaminado pelo vírus E veio a falecer no dia de ontem Então é uma situação muito triste O Nelson Melri era um deputado Que era muito agente, muito companheiro Veio a falecer e a gente vê mais uma dessas atrocidades Então enquanto o Queiroz pode ficar em casa E a Marcinha, a Márcia, a esposa dele Ele pode cuidar dele, também obteve a liberdade domiciliar A prisão domiciliar O Nelson Melri nada Foi mantido na prisão Foi contaminado pelo vírus e faleceu Faleceu É assim que é essa situação Agora, também a gente não podia deixar de falar aqui hoje Sobre a questão ambiental O problema ambiental Olha só vocês, os empresários brasileiros Quando Bolsonaro anunciou que ia desburocratizar o meio ambiente Que ia permitir que as empresas pudessem atuar Quando ele puniu fiscais do Ibama Primeiro aquele fiscal que multou Que o multou quando ele estava pescando irregularmente em Angra dos Reis Depois, quando ele puniu outros dois fiscais Que estavam combatendo o desmatamento lá na Amazônia Quando ele fez isso, porra Os empresários brasileiros adoraram Foi uma coisa assim maravilhosa O Bolsonaro finalmente estava tomando atitudes Para desburocratizar a questão ambiental Para fazer com que os empresários pudessem investir Com segurança jurídica Pois bem, o que acontece agora? Acontece que o Salles Que é o ministro do meio ambiente Depois que ele falou aquela famosa frase Na reunião do dia 20 de abril Que todo o Brasil pode ver Ele falou Agora que tem a pandemia Vamos deixar passar uma boiada Vamos passar a boiada Quer dizer, vamos desregulamentar Tudo aí na questão do meio ambiente E começou a fazer isso Qual foi o problema? A reação na Europa, principalmente, é gigante Porque na Europa se criou uma consciência ambiental Inclusive, lá os governos europeus O governo francês, o governo da Alemanha O francês, o Macron A Alemanha, a Angela Merkel Estão falando que a saída da crise Tem que ser uma saída verde Ou seja, tem que ser uma saída ambiental Uma saída onde se implantem novas tecnologias Que promovam a redução do desmatamento A redução da poluição O combate às fontes de energia Que queimam carbono Enfim, isso Quando eles viram a posição do Salles E a posição do Bolsonaro O mercado europeu começou a falar Opa, peraí Devagar que nós não vamos consumir produtos Que sejam oriundos dessas regiões Onde existe desmatamento E aí começaram a impor restrições A compra de produtos brasileiros Aí o que aconteceu com aqueles empresários Que estavam aplaudindo o Bolsonaro Agora eles passaram a criticar Não, agora nós temos que cuidar do meio ambiente Nós temos que cuidar dos índios E agora estão eles pressionando Pela demissão do Salles Olha só a situação, gente A situação Enquanto nós, da esquerda Do movimento social Do movimento popular Do MST Que combate a exploração predatória da natureza O pessoal dos movimentos ambientalistas Nós estávamos protestando Contra essas atitudes do Bolsonaro Bom, nós éramos considerados todos da esquerda Comunista Agora não Agora quando a Europa fala Vamos parar de comprar Eles reagem Os empresários falam Opa, peraí Vamos então tomar cuidado Vamos começar a evitar isso Então tem que demitir o Salles E tem que adotar um plano para a Amazônia Um grande plano para salvar a Amazônia E quem que o Bolsonaro botou para fazer isso? O general Mourão O general Mourão Aquela figura fantástica do general Mourão Que é aquele militar de pijama Que não sabe nem por onde começar Não sabe nem por onde começar Aí resolveram fazer uma GLO na Amazônia Uma GLO quer dizer assim Uma operação de garantia da lei e da ordem Então vão botar o exército Para fazer o combate ao desmatamento E dizem que vão adotar uma moratória contra o desmatamento Que durante 120 dias não vai ter desmatamento E depois? Depois ninguém sabe, né? Depois ninguém sabe Então essa situação, minha gente É uma situação que nós temos que dizer o seguinte Nós queremos preservar o meio ambiente brasileiro Queremos preservar sempre Não é porque os europeus não vão comprar os nossos produtos, não A Tereza Cristina, a ministra do meio ambiente Ela está preocupada com o agronegócio Não é esse o problema O problema é o seguinte Nós precisamos preservar o meio ambiente Porque a Amazônia tem que ser preservada Por uma questão ambiental No Brasil Na América Latina E no mundo Certo? É por isso que nós temos que preservar Nós temos que defender os índios Os direitos dos índios Porque eles de fato São uma população Que tem que ter as suas garantias de sobrevivência Então não é por conta da venda Dos produtos brasileiros no exterior É por conta da exatamente Nós temos que defender aquilo que é nosso O nosso patrimônio natural Que vem sendo destruído dia após dia E esse patrimônio, gente Eu não poderia deixar de falar aqui De uma questão que vem crescendo Está se falando no fim da pandemia No fim dessa crise Que na verdade até agora não teve fim nenhum Aliás, agora saíram os dados de hoje Que mostram que vários estados brasileiros Vêm aumentando a contaminação E aumentando o número de mortes E então não tem alguma coisa Oi, pessoal. Estamos aí, estamos aí. Tivemos um probleminha aqui com a internet, mas já voltamos. Então, eu estava falando aqui da questão do fim da pandemia, que o governo já vem trabalhando com a perspectiva de que vai acabar a pandemia, de que vai voltar à normalidade. E isso... Vamos lá, vamos lá. Mais de mil mortes por dia. E isso, evidentemente, faz com que a gente não... Então, o que acontece? Nós temos... O governo já vem falando em retomar as reformas. E quais reformas que ele quer retomar? Principalmente, agora, privatizações. Privatizações. E aí, o olho dele é... Bom, vamos vender aeroportos. O aeroporto já está na onda de privatização há muito tempo. Agora ele vem com nova onda, que é a onda das privatizações de outros setores. Vem falando agora de privatizar a Eletrobras, que já estava lá no plano do Michel Temer, e o Correio. Os Correios. Não, não vai ser fácil conseguir essa autorização do Legislativo. Então, eles retomam o assunto, querem voltar a falar de privatização, e, ao mesmo tempo, tem reação do Legislativo. Tem reação do Legislativo, que é a reação... A reação que eles vêm encontrando no próprio Congresso. Essa semana, o Davi Alcolombre e o Rodrigo Maia encaminharam uma informação ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que o governo quer vender oito refinarias da Petrobras, e essas oito refinarias da Petrobras, ele quer desmembrar da Petrobras, quer fazer uma empresa, como se fosse oito empresas à parte. Para daí, essas oito empresas à parte, ele vender cada uma como um negócio. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, no ano passado, decidiu que as subsidiárias das empresas do Grupo Petrobras podem ser vendidas sem autorização legislativa. E isso permitiu ao governo vender toda a rede de gasodutos da Petrobras, e permitiu vender a BR Distribuidora. Então, eles conseguiram vender, venderam, no ano passado, essas duas grandes empresas subsidiárias da Petrobras. Agora, o que eles querem fazer? Eles querem vender as oito refinarias de petróleo. A Petrobras tem mais refinarias, mas eles querem vender oito, principalmente as do Nordeste. E aí, eles precisam, para isso, ou ter autorização legislativa, ou vender, ou separar essas empresas da Petrobras, transformando-as em subsidiária, o que seria um verdadeiro absurdo. Um verdadeiro absurdo. Então, eles estão tentando fazer isso. O Supremo Tribunal Federal foi notificado dessa malandragem que o Paulo Guedes quer fazer, ele e o presidente da Petrobras, que é o tal de Castelo Branco. Esse Castelo Branco é um verdadeiro fracasso, fracasso na administração da Petrobras. O que ele vem promovendo? Venda de patrimônio, venda de patrimônio da empresa, redução de investimentos. A Petrobras reduziu violentamente o investimento. Para vocês terem uma ideia, a Petrobras investia no governo Lula, final do governo Lula e governo Dilma, mais de R$ 100 bilhões por ano. Por ano, mais de R$ 100 bilhões. E agora está investindo menos de R$ 50 bilhões por ano. É um absurdo. E a Petrobras parou de investir. Com isso, a indústria naval parou. Quando ela compra plataforma, quando ela compra um navio, ela vai comprar fora. Ela não compra da indústria naval brasileira. Então, a Petrobras está fazendo com que a economia brasileira ande para trás. Está investindo cada vez menos. Cada vez menos. Outra questão, demissões. Demissões. As empresas, a Petrobras, o grupo Petrobras, demitiu milhares de trabalhadores, milhares de terceirizados. Mas, mesmo assim, olha só. Ela teve um lucro, em 2019, de R$ 40 bilhões. E só no primeiro trimestre desse ano, ela teve um prejuízo de R$ 48 bilhões. Então, quer dizer, foi mais do que o lucro do ano passado. Então, o ano passado, ela teve lucro, porque ela vendeu a BR, vendeu a rede de gasodutos, demitiu trabalhadores, reduziu o investimento. E agora, esse ano, como teve uma redução do preço do petróleo no mundo, e como a administração do Castelo Branco é sofrível, ela teve um prejuízo no primeiro trimestre maior do que o lucro do ano passado. Então, realmente, nós estamos vivendo uma situação fantasticamente negativa na Petrobras. Afora dizer que ela está com 62 plataformas de petróleo paradas, ou seja, não estão produzindo. A Petrobras reduziu a produção de petróleo. Essas 62 plataformas são todas naquela região nordeste do Brasil, campos lá no litoral do Sergipe, no litoral de Pernambuco, no litoral da Bahia. São várias e várias plataformas, 62 paradas, inclusive também na bacia de campos, na bacia de campos no norte do estado do Rio de Janeiro. Então, é uma situação, minha gente, que a Petrobras é uma empresa que está realmente andando para trás e levando o país para trás. Por isso que a gente tem que lutar aqui em defesa da empresa. É um assunto que tem pouco se falado, é essa questão da Petrobras. E eu vou insistir muito nesse assunto, porque a Petrobras é patrimônio nacional, é patrimônio do povo brasileiro, e a gente não pode deixar de lutar por ela. Nós estamos aqui com muita gente acompanhando aqui a nossa live, está aqui um companheiro aqui, um companheiro aqui de West, Frederico Westphalen, Santa Catarina, Santa Catarina aqui nos acompanhando, acompanhando, certo? Tem mais gente aqui, Ereni de Oliveira Coimbra, está aqui, está falando aqui, falando mal do PT, sempre tem um, né? Aqui a Sueli Esmanioto, Fora Bozo Genocida, isso aí. Está aqui o Helio Uronato, de Piripiri, Piauí. Ontem nós tivemos a missa de sétimo dia do nosso companheiro Assis Carvalho, presidente do PT do Piauí, deputado federal, um grande companheiro, que foi uma tristeza, essa morte desse companheiro por um infarto, uma situação muito ruim. Tem mais gente aqui, a Aninha Ramos dizendo aqui, é urgente, o Brasil não suporta mais. Tem muita gente aqui nos acompanhando, Angela Coelho de Fortaleza, muita gente aqui, o Dão Santos, o Queiroz fazendo churrasco, bebendo, fazendo festa de final de ano. Ele parecia muito bem. Está questionando aqui, exatamente, o tratamento, o famoso tratamento do Queiroz, né? Ele está muito bem, exatamente. Então tem muita gente aqui nos acompanhando de vários cantos do Brasil, a Zilma Santos, aqui de São Paulo, falou, estão querendo privatizar o Hospital do Campo Limpo, Hospital do Campo Limpo, aqui na Zona Sul de São Paulo. O Bruno Covas está aí trabalhando para privatizar esse hospital, que é um hospital importantíssimo aqui na Zona Sul de São Paulo. A Thalita Barbosa, de Cachoeira Paulista. Oi, Thalita. Está boa. Um grande abraço a você, certo? Então, muita gente aqui nos acompanhando e a gente vai continuar aqui falando mais um pouquinho sobre essa questão. Eu queria aqui voltar ao assunto da Petrobras. A Petrobras é uma empresa que tem uma capacidade de alavancagem da economia brasileira e nenhuma outra tem. Por quê? Porque ela é uma grande compradora. ela, para produzir petróleo, para distribuir petróleo, ela precisa comprar equipamentos. E o que o Lula fez? O Lula falou, vamos comprar equipamentos no Brasil. Vamos comprar equipamentos nacionais. E, com isso, ele conseguiu reavivar a indústria naval brasileira. Nós chegamos a ter 70 mil trabalhadores na indústria naval. Hoje, não temos mais do que 10 mil. Por quê? Porque, desde que o Michel Temer entrou, suspenderam as compras das empresas brasileiras e passaram a comprar do exterior. Então, isso é um verdadeiro absurdo. Absurdo, certo? Então, nós temos que combater esse tipo de visão. A segunda coisa é que, além da Petrobras ser uma grande compradora, ela também refina o petróleo e tinha uma participação importante na indústria petroquímica. Ou seja, o petróleo, muita gente entende que o petróleo é só para produzir combustíveis. Mas não é só combustível. Ela tem que produzir também derivados para fazer polipropileno e todos aqueles derivados que produzem os chamados materiais plásticos, que são a base da indústria atual. Então, a Petrobras começou, no governo Lula, a participar da indústria petroquímica brasileira de novo. E isso foi encerrado. Então, hoje, a Petrobras já não está mais participando e a indústria petroquímica brasileira foi tremendamente reduzida. Está aqui o Adnan Elkadi. Zaratini teve um ano que a Petrobras foi responsável por 50% de investimentos da indústria nacional. Exatamente, Adnan, é isso aí que você falou. É isso aí. Está aqui a Mirani Rodrigues de Curitiba também, a Monique Cristina de Belém do Pará. Muita gente aqui nos acompanhando. A Rosilene Petrobras é um patrimônio nacional. Então, minha gente, nós tivemos esse período que foi fantástico na economia brasileira, que foi um período de desenvolvimento nacional no governo Lula. Por quê? Porque ele aliou a capacidade de exploração de petróleo da Petrobras com a compra de equipamentos no mercado interno, no mercado, na indústria nacional e com a produção na indústria petroquímica nacional. Esse era um pilar da economia brasileira. O Michel Temer começou a desmontar isso e o Bolsonaro quer acabar de desmontar. As petroleiras multinacionais estão entrando na exploração, a Petrobras está vendendo campos de petróleo, está reduzindo a sua participação na economia e, se continuar desse jeito, vai terminar como uma pequena empresa petrolífera. Uma pequena empresa, uma empresa que vai ter meia dúzia de refinarias aqui no Brasil e vai ter alguns campos de petróleo. inclusive, eles estão vendendo participações em campos do pré-sal. O pré-sal são os campos com maior capacidade de produção, são extremamente lucrativos e eles estão vendendo também esses campos. Então, minha gente, nós temos que lembrar por fim, e aqui a Sueli lembrou aqui o Marreco de Maringá. Quem organizou esse ataque à Petrobras aqui no Brasil foi exatamente a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato focou no PT do ponto de vista político, mas do ponto de vista econômico na Petrobras. Ela focou na Petrobras porque o objetivo dela era destruir a Petrobras. E agora está ficando evidente que os interesses norte-americanos atuaram muito na Operação Lava Jato. Vejam vocês, nós tivemos a participação do FBI na Operação Lava Jato. Agora, recentemente, alguns dias atrás, o Intercept revelou que houve participação de agentes do FBI na Operação Lava Jato. Então, é claro, porque os Estados Unidos não querem que o Brasil tenha autonomia produtiva, autonomia econômica. Eles querem nos reduzir a pó, certo? Querem nos transformar num país produtor de óleo cru, exportador de petróleo cru, exportador de minério de ferro e exportador de produtos agrícolas. E, evidentemente, se nós não tomarmos cuidado aqui do meio ambiente, nós vamos, inclusive, deixar de ser exportador de produtos agrícolas, porque muita gente não vai querer comprar mais produtos do Brasil. E, como eu falei no início, os empresários brasileiros estão profundamente preocupados. O dono da... O dono, não. O presidente da Cargill, aqui no Brasil, que é uma grande empresa exportadora de commodities, ele alertou algumas semanas atrás. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós vamos perder mercado. Nós vamos perder as nossas exportações. E isso, o governo Bolsonaro não faz absolutamente nada. Está aqui o Marcelo Teixeira também dizendo, em 96, com a operação da plataforma P47, o Brasil passou a ser autossuficiente em produção de petróleo. E, anos mais tarde, o Brasil ganhou na ONU uma ação impetrada pelo Lula para explorar o pré-sal, que estava fora da área brasileira. Agora, após Temer, a Petrobras está retrocedendo. Exatamente. O Jorge Luiz Monteiro, atrás do golpe, já existia essas intenções. Gastamos bastante para tirar o petróleo do pré-sal. Agora, venderemos por micharia e tornaremos a ficar na mão dos Estados Unidos. O Adnan é o CADRE. Temos que denunciar Moro e sua quadrilha Lava Jateira. Certo? A CIA. Inclusive, ele lembra aqui a participação da CIA. Como eu falei aqui, a CIA e o FBI. O Carlos Eugênio pergunta para nós, será possível reverter o marco regulatório do petróleo, voltar aos termos do governo Lula e Dilma? É lógico que é possível. Só que nós precisamos ter um outro governo aí. Nós precisamos ter um governo que pense no Brasil. Não adianta o Bolsonaro botar a camisa da seleção brasileira e sair por aí dizendo que ele é verde e amarelo. Por que adianta ele ser verde e amarelo se ele bate continência para a bandeira americana? Então, nós podemos ter um governo que pense sim no Brasil e se preocupe em ter um marco regulatório do petróleo que preserve a riqueza do petróleo para o povo brasileiro, que garanta o desenvolvimento da indústria nacional, que garanta o desenvolvimento da indústria petroquímica. Eu estou convencido que isso é possível, tranquilamente possível. Certo? Tem mais gente aqui, vários outros companheiros, Leandro, Jacques Martins de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Aqui a Aninha Ramos faz uma pergunta. Até quando vamos esperar a boa vontade do STF e do Rodrigo Maia? Olha, gente, essa eu acho que é a grande questão. Nós precisamos pressionar o Rodrigo Maia para abrir o processo de impeachment. Essa é uma questão central. Tem mais de 30 pedidos de impeachment lá na mesa do Rodrigo Maia. E ele não toma nenhuma atitude, não abre nenhum desses processos. Nós precisamos que abra. Nós precisamos fazer uma CPI da Lava Jato, investigar todas essas ligações da Lava Jato com os americanos, todos os absurdos jurídicos que a Lava Jato fez. Nós precisamos investigar isso. Certo? E por isso nós queremos aqui dizer a vocês que nós não vamos descansar enquanto isso não acontecer. Certo? Vamos para cima do Rodrigo Maia para que ele abra o pedido de impeachment. Vamos cobrar do Supremo Tribunal Federal que ele julgue a parcialidade do juiz Sérgio Moro que também está esperando o julgamento. Tem um questionamento lá sobre sobre a parcialidade do juiz Sérgio Moro. O Celso de Mello tem que dar o voto dele. A gente espera que ele dê o voto porque nós temos certeza que vai ser comprovada a parcialidade do Sérgio Moro e com isso vamos anular os processos de Lula. Certo? Então o STF tem que julgar. Não pode ficar engavetando as coisas. E o Rodrigo Maia dá a mesma forma. Então gente nós vamos aqui dizer a vocês que vamos continuar trabalhando nesse sentido. Adinã CPI da Lava Jato nós temos que apoiar impeachment do governo entreguista criminoso e termina saco de merda boa Adinã. Então é isso. Certo? Aqui vários companheiros ainda falando nós estamos aqui já com 30 minutos nós vamos aqui para encerrar a nossa live e dizer que toda terça-feira às 18 horas nós vamos ter uma live aqui no canal da resistência no meu Facebook no meu Twitter no meu Instagram certo? E nos outros do canal da resistência. E todo domingo às 19 horas nós vamos fazer um resumo da semana. Na terça-feira nós vamos falar da pauta do Congresso Nacional. E no domingo nós vamos fazer o resumo da semana. então é isso minha gente muito obrigado a vocês certo? Aninha está falando já já foi 30 minutos Aninha obrigado aí pela audiência de vocês certo? Obrigado pelo trabalho pelo acompanhamento de vocês vamos continuar aqui fazendo cada vez mais para a gente ter informações sobre o que está acontecendo no Brasil. Ok? Muito obrigado gente boa noite a vocês boa semana cuidem-se evitem qualquer contágio porque essa doença é terrível não acabou aqui em São Paulo praticamente o povo já está trabalhando mas isso é muito ruim o Dória e o Bruno Covas não tiveram a coragem de enfrentar o coronavírus como era necessário fazendo um lockdown e agora nós ficamos aqui por exemplo caiu o número de infecções aqui em São Paulo mas pode voltar na medida em que as pessoas voltem a circular voltem a ter contato umas com as outras né? Então nós não podemos relaxar temos que usar máscara temos que usar álcool gel temos que se cuidar certo? E se possível ficar em casa o máximo de tempo tá bom? Minha gente boa noite boa semana a todos vocês muito obrigado pela audiência e até a próxima